Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e eu estou trazendo esse vídeo aqui para prestar esclarecimentos do que aconteceu com o canal desde segunda-feira de manhã, ontem até começo da tarde de hoje, terça-feira, porque eu sei que, apesar de muita gente me acompanhar aí no Instagram também, onde eu respondi a galera, eu sei que tem uma galera aqui do YouTube que não sabe o que aconteceu e ficou meio sem chão, né, porque foi acessar meu canal ontem, durante o dia, e percebeu que estava dando uma mensagem de que o canal não existia. Não fui eu que excluí, não faria isso com vocês, porque eu sei que muitas pessoas estão estudando só por aqui para chegar competitivo, seja na prova do Banrisul, Banestes, Banco do Brasil, ou seja, para quem também quer tirar sua certificação, CPADS, CPA20. Então, eu nunca faria um negócio desse de excluir o canal assim, do nada, sem justificativa, sem motivo nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, semana passada, o meu canal foi invadido, e o pessoal que entrou no canal, durante pouco tempo que eles ficaram, eles alteraram o nome do canal, alteraram foto do perfil, foto de capa, alteraram a descrição, tags, alteraram também a página inicial do canal, tiraram todas as playlists que tinham aí, e colocaram uma live em destaque. Eles publicaram uma live e deixaram ela em destaque na página inicial do canal. Então, essa live aí, ela ficou um tempo online, alguns de vocês viram, até me perguntaram o que estava acontecendo, e essa live aí, ela teve um número de acessos muito grande, que com certeza deve ser robôs, deve ser, não sei, não sei como é que eles fazem para gerar esse tanto de acesso aí em pouco tempo com o pessoal que nem me assiste. Então, teve 60 mil visualizações em um tempo assim de 20, 30 minutos, e claro, isso acabou, se a gente olhar as visualizações que eu tenho por hora ali, não se aproxima nem perto disso. Então, gerou suspeito do que estava acontecendo. Bom, o que eu fiz, né? Eu recebi um e-mail, do Gmail, que provavelmente a conta lá tinha sido acessada, eu troquei a senha, recuperei o canal, alterei capa, alterei foto, alterei descrição, página inicial, e acho que talvez vocês, muitos, nem tenham percebido, então, o que aconteceu, porque eu alterei rápido essas coisas. A única coisa que eu não consegui mudar o nome, a única coisa que eu não consegui mudar foi o nome, que estava lá, Tesla Corp, o nome do canal. E eu não consegui mudar porque o YouTube barra, né? Cada alteração de nome só pode ser feita a cada 24 horas, então, isso ficou, e até muitos de vocês viram que o nome estava trocado e achou que eu que tinha trocado, né? Mas não, não fui eu, foi esse pessoal malicioso ali que entrou no canal e alterou. Daí, na sexta-feira à noite, eu consegui alterar, voltou para o nome que era, e eu achei que tinha terminado aí, não achei que ia dar mais problema, porque eu já tinha recuperado o acesso, troquei senha, formatei o computador, tinha feito tudo aí o possível para deixar o canal protegido. Mas aí, ontem de manhã, o YouTube, devido a essa live que foi postada, que provavelmente era uma live de spam, eu nem cheguei a abrir a live para ver qual era o conteúdo que tinha lá, mas ela com certeza violava as diretrizes do YouTube, e o YouTube identificou, achou que foi eu que tinha feito, e excluiu o canal por conta dessa live, né? Que era perceptível que tinha alguma coisa estranha no meu canal, porque tu tem um tanto de visualizações, que é constante, né? Claro que o Banco do Brasil subiu, mas, de repente, a live fez com que esse tanto de visualizações disparasse, sendo que o conteúdo, ele violava as diretrizes do YouTube. Daí, o YouTube baniu, não me deu justificativa, só baniu o canal, dizia que violava as diretrizes, mas não me deu um tempo ali para me argumentar. Bom, daí começou o processo de tentar retomar esse canal, né? Porque aconteceu isso de manhã, logo depois disso eu fui trabalhar, não tive tempo hábil ali para conseguir mexer, e o canal ficou fora esse tempo. Quando eu cheguei em casa, eu... Aí, então, eu fiz o que o YouTube pedia, né? Eu preenchi um formulário lá, e fiquei aí no aguardo do YouTube. Quem me acompanha ali no Instagram sabe que eu não estava muito esperançoso de que eles fossem reverter a situação, mas, para minha surpresa, hoje de manhã eu já recebi um e-mail do YouTube, do suporte, dizendo que eles realmente reconheceram que o canal tinha sido invadido, que eles estavam tomando aí, todos os técnicos do YouTube estavam tomando as ações necessárias para reverter a situação do canal. E no começo de tarde, hoje, de terça-feira, o canal voltou com todos os vídeos, todas as playlists, e parece que está tudo completo, está tudo que nem estava antes de acontecer essa exclusão. Então, pessoal, aproveitem aí o material. Esse tipo de coisa eu não consigo controlar, não foi algo, assim, que partiu de mim, aconteceu, e eu sei que prejudica muita gente, porque muita gente está estudando, e é ruim, eu sei, eu já tive no papel aí de ter que estar estudando para um concurso e qualquer coisa que acontecia que não estava sob o meu controle, mas que acontecia e acabava me deixando sem estudar, sem ter aquela... sem conseguir seguir o cronograma, eu sei o quanto que é frustrante isso para quem está estudando. Então, nesse sentido, eu peço desculpas, mas com certeza não foi por minha iniciativa. Aconteceu, fora do meu controle, e que bom que o YouTube agiu rápido, e assim vocês podem voltar a aproveitar o material. Então, para quem ficou em dúvidas do que aconteceu, eu recomendo, aí eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo, dois Instagrams, um é o meu pessoal, e o outro é o da conta aqui do canal, que eu nem estava usando, para ser sincero, mas quando aconteceu aqui toda essa movimentação, eu preferi falar ali, por ali, com aquele canal, com a galera, para atualizar o pessoal do que estava acontecendo, e enfim, todo mundo ali conseguiu mandar alguma mensagem para mim, e tentando aí me animar um pouco também, porque eu realmente estava achando que não ia dar certo. Então, agradeço aí, sei que muitas pessoas já viram lá o meu agradecimento no Instagram, mas volto aqui para reforçar esse agradecimento, pelo carinho que vocês têm aí, pelo trabalho que eu venho fazendo. Acho que, assim, eu não tinha noções do quão grande eu estava atingindo, quão grande o público que eu estava atingindo até acontecer isso, porque foram muitas pessoas que vieram me procurar, e por isso que eu tentei agir aí também o mais rápido possível, para conseguir reverter a situação, e fico feliz que ela tenha sido revertida, que a gente tenha conseguido voltar com o canal. Sei que, provavelmente, eu devo estar incomodando muita gente aí, principalmente o pessoal de curso, mas é assim, infelizmente, quando a gente tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que o pessoal faz, que é colocar ali todo o material para vocês, para vocês ele chega gratuito, mas eu tenho uma contrapartida, sim, não é que eu estou colocando tudo de graça, eu acho que isso deve ficar claro para vocês, eu tenho a remuneração que vem do AdSense, do YouTube, então, não é que eu tenha feito todo esse material aí sem receber nada, eu recebo também. Então, para vocês ele chega gratuito, mas eu também sou remunerado em contrapartida, então, acho importante deixar isso claro, porque às vezes o pessoal acha que daqui a pouco eu estou colocando ali e não estou tendo nenhuma contrapartida, mas na verdade, eu tenho sim essa do AdSense. E voltou também, o AdSense voltou aí normal, voltou com a receita que eu já tinha feito aí nos últimos dias, que com o concurso do Banco do Brasil aí subiu bastante, o número de visualizações por dia, tá bom? Então, agradeço aí a todos vocês mais uma vez, espero aí que vocês continuem me assistindo, espero aí que quem vai fazer a prova do Banrisul agora, que vai ser a primeira desses três concursos que eu peguei aqui para acompanhar vocês, que dê tudo certo, que dê tudo bom, ainda vou trazer mais alguns vídeos a respeito aí do Banrisul, tentar passar algumas dicas finais para vocês nesse período que falta para a prova, tá bom? Então é isso, vim só prestar esses esclarecimentos para vocês entenderem o que aconteceu, reforço que não fui eu, eu nunca faria uma coisa dessas, de excluir o conteúdo assim do nada, sendo que vocês estão me acompanhando aí há bastante tempo, e deixar claro aí que o canal retomou, e vocês podem aí esperar pelas próximas aulas de forma tranquila. Bom, grande abraço aí para vocês, e até um próximo vídeo.